Ele tem uma faca e continua parado, mano. Acho que ela tá fácil. Vamos de novo, mano. É, eu tô meio desacreditado. Tipo assim, eu não tô falando muito, cara. Eu tô meio desacreditado na ranked, sabe? Tipo... Sei lá, tem muita gente... Tava falando isso outro dia com aspas, mano. Tem muita gente que, mano... Sei lá, não tem muita noção de jogar, sabe? São Radiante, não tem noção das coisas, mano. Olha se baixou... Não sei se baixou muito o nível da ranked. Ah, vamos brincar. O nível do Valor vai tirar... É início da decisão, tá todo na Barça. Não, na verdade que não. Tá desse jeito há muito tempo já, ranked brasileiro. Sabe por que, mano? Tipo... Não sei se a galera decidiu, não sei... Mano, se você tá jogando os jogos na live, vou te passar um jogo massa pra você jogar. Qual, qual? FreeFace. Não, mano. FreeFace mesmo, mano. Cara, um papo reto me traz mais prazer. Mais prazer, jogar jogos de validade que jogar ranked brasileiro, cara. E antes era totalmente o contrário, mano. Eu desfrutava muito de jogar ranked aqui. Fala, mano. Mano, eu espero desesperadamente chegar no sábado para jogar qualquer outra coisa que não seja valente. E é muito triste isso, mano. Esporta meia. O aspas tá do mesmo jeito, cara. Tipo, gosto. Amo o jogo, mano. Não amo como gostava do jogo agora. Acabando com eles. Localizando. Vamos ao mesmo gosto. Acabando com os lugares de caracasa e aigur para chegar ali. Com importância, próximo vídeo. Mas depois, vamos ao mesmo tempo attribuiu. Appa? Legenda por Sônia Ruberti